Música Já comprou o nosso ingresso para o Museu Imperial R$10,00 a inteira e R$5,00 para quem é estudante e idoso Agora eu não vi, agora eu não lembro se o nome é estudante e idoso, ele paga R$2,50? Não sei Fica a pergunta Responda nos comentários se você souber Olha, agora eu não sei, agora eu li, mas eu esqueci, eu não sei se idoso é grátis ou se o idoso paga meia Enfim, eu filmei Não, idoso paga meia Paga meia? Idoso paga meia É bem chique aqui Música Agora começou a esquentar Tá um pouquinho mais quente Porque a gente tá andando também Pessoal, a gente não pode entrar com o caminho profissional aqui dentro do museu Mas eles fizeram a gente guardar no guarda-boluna Então a gente tá gravando com o celular, a imagem não tá legal E aí gente, a gente tá gravando com o celular, a gente vai usar os sapatos modernos, chiquem Música Pessoal, infelizmente não deu pra gente filmar por dentro do museu, porque eles pedem pra guardar a câmera profissional dentro do guarda-volume, a mochila E o celular também a gente tentou filmar, só que aí eles falaram, ah, é proibido filmar aqui dentro, então a gente achou melhor não ficar forçando muito a barra Mas o museu é muito legal, compensa bastante a visitar ele aqui Tem muitos móveis, muitas peças, utensílios que eles usavam, roupas e coisas domésticas, bem legal, compensa bastante É bacana Paramos agora pra almoçar E o restaurante é ótimo, a gente adorou, tem muitas opções de self-service E tem japa, que é muito bom E agora vamos comer, pra gente passear mais Música A gente tá agora em frente à casa do Santos Dumont É um museu, onde tem as peças, as coisas que ele tinha, né, na época É uma casa de passeio, acho que ele passava a temporada de férias, finais de semana aqui O valor da entrada pra ver é 8 reais a entrada E meia e idoso, estudante idoso, né, 4 reais A gente não pode fumar dentro, lá dentro também Igual o Museu Imperial, essa também não pode fumar Música 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 É uma lojinha da Boa Música 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 A gente dirigiu até Itaipaba pra conhecer o castelo E a gente queria entrar lá dentro, gravar algumas coisas E a gente chegou e tava até num evento particular, então a gente não pôde entrar Música Mas a gente conseguiu fumar por fora Música Então a gente veio aqui agora na feirinha de Itaipaba Mas sinceramente, quem vai pra Petrópolis compensa bastante se passar o de Petrópolis E... porque assim, Itaipaba é bonito, é legal, mas não tem muita coisa assim pra você fazer Tem muito restaurante, muitos shoppingsinhos assim Mas assim, lugar pra visitar, turístico não tem... só tem mesmo castelo, né? A gente não achou muita coisa não É, a gente acabou não achando muita coisa Compensa assim, você vir se quiser ir num restaurante diferente, comer um fundi, alguma coisa assim Mas... É, agora a gente vai aqui na feirinha de Itaipaba É... dizem que aqui é como se fosse um polo, né? De moda, o pessoal vem fazer compra aqui Comprar umas coisinhas Com quem tem loja Então, vamos ver aí, o que que tem Música Música Esse aqui, ó Eu meio que ia gostar desse frango Então, a gente chegou Não chegamos nada Chegamos no final de mais um vídeo E... Acabou o passeio Acabou o nosso passeio Estamos indo embora pro Rio É... se você chegou até o final desse vídeo Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Dá aquele like Dá aquele like e... Seguir a gente nas redes sociais Isso aí E até o próximo vídeo Bye Bye Música 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 Música